Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal A Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Queridos, não esqueçam de compartilhar, divulgar, comentar e acionar os sinos das notificações para que você seja notificado ao receber os nossos vídeos. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos a mais um assunto polêmico, que vai causar bastante polêmica no comentário, no rodapé do nosso vídeo. Nós queremos mais uma vez falar sobre este homem que vem polemizando as redes sociais e nós discernimos de não ficarmos calados. Nós queremos expressar nossa opinião sobre tudo isso que vem acontecendo devido a esse moço também fazer apologia e condenar todas as demais igrejas. Então, tendo em vista que estamos sendo condenados, que estamos sendo notificados de tantas coisas, nós também queremos repassar nossa opinião, a nossa opinião daquilo que nós sabemos relacionado ao assunto. Júlio César, Júlio César e o dom do arrebatamento. Olha, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, não vá levar para o campo de perseguição, de calúnia, de infamação, com muitos crentes sem sabedoria, crentes que têm estudo, crentes que não têm estudo, que hoje não têm sabedoria do céu, porque o conhecimento vem da terra, mas a sabedoria vem de Deus e muitos não têm mais sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado na igreja e biblicamente falando. Tem pessoas que estão atrás só do que lhe interessa, cura, milagre, libertação, tudo isso o evangelho faz, mas isso não é tudo para que nós venhamos seguir pessoas que estão fora da palavra de Deus para nós recebermos algum benefício nessa vida. Queridos e amados irmãos, o Júlio César afirma ter o dom do arrebatamento. Eu, biblicamente falando, sinceramente, nunca vi em nenhuma página da Escritura Sagrada, nem, porque estudamos ali a galeria dos dons em Coríntios, encontramos nove dons, eu nunca vi o dom do arrebatamento, em nenhuma passagem da Bíblia, nunca vi algum pregador ou alguém falar no tal dom mencionado pela palavra de Deus. Mas o Júlio César afirma ter o dom do arrebatamento. No começo do meu vídeo eu quero dizer que isto é misticismo, isto é uma prática já do misticismo, isso não tem nada a ver com Bíblia, isso aqui é coisa estranha, isso é das trevas, isso não tem nada a ver com Deus. Júlio César é ele que se apresenta como o grande homem de Deus nos play e nas aberturas dos seus vídeos no YouTube. O Júlio César que era obreiro da IPDA de Campinas, cidade paulista, grande cidade de Campinas, onde a Igreja do Zé Amor tinha um trabalho muito grande, um trabalho bastante avantajado. Poxa vida, ali nasceu o ministério, ou ali teve a grande passagem desse obreiro chamado Júlio César pela IPDA. Ele afirma em uma das suas falas que ele recebeu o dom do arrebatamento ali em Campinas, quando ainda estava no antigo ministério, na Igreja de Deus é Amor. Vou falar o nome para que fique bem claro para os irmãos. Mas a Igreja de Deus é Amor, como muitos pensam, que diz que ela é uma igreja de aberração, a Igreja de Deus é Amor nunca falou e nunca divulgou tal dom de arrebatamento. Nem o próprio missionário Davi Miranda, vou me expressar bem o nome dele com respeito à sua figura, nem o missionário Davi Miranda falava ou pregava sobre dom de arrebatamento, apesar de ser usado nas mãos do Senhor. Mas o Júlio César recebeu ali em Campinas o dom do arrebatamento, e segundo ele, as pessoas que congregavam com ele também começaram a receber o tal dom do arrebatamento. Voltando para a Assembleia de Deus, quando nós víamos isso lá nos gideões missionários, a gente já sabia que isso aí era uma aberração tremenda, isso não trouxe benefício nenhum nem para os gideões e nem para nenhum pregador que um dia pregou sobre dom de arrebatamento. Aliás, arrebatamento de sentido nos dias atuais é mais uma falácia, uma moda e uma aberração do que verdadeiramente aquilo que poderia ser em beneplástico para o bem da Igreja. Voltamos ao nosso assunto, segundo Júlio César, afirma ser perseguido, caluniado e difamado por defender a verdade. Ora, meu irmão, eu não sei qual a verdade que você está defendendo, porque a verdade defendida não é só pregar os usos e costumes ou ensinos que envolvem o corpo exterior. Também tem o ensino interno, tem o amor, tem o respeito, embora falando que eu não sou contra os usos e costumes, porque eu vivo e prego sobre isso em todos os meus vídeos, mas isso não é o todo. E se nós observarmos somente os usos e costumes e ficarmos construindo uma igreja que só ora e jejua, mas não tem entendimento, vamos fazer um bando de fanáticos que no momento vão ficar, às vezes vão ficar mais brigando entre questões do que servindo a Deus. Então os usos e costumes fazem parte da doutrina interna, mas sempre entendendo que o que importa é dentro. Se você é uma pessoa pura por dentro, por fora você vai exemplificar aquilo que você é no seu interior. Então, ali na cidade de Campinas, ele afirma, depois disso, que foi perseguido, caluniado e difamado por seguir e pregar a verdade. Ora, no mínimo, quem sabe a diretoria do ministério que você congregava te perseguiu, porque você estava pregando heresia em Campinas e infiltrando na cabeça das pessoas heresias. Porque eu conheço muito bem o ministério das pessoas que se colocavam como evangelistas na IPDA, na conhecida sigla Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu conheço muito bem todos esses que eram os homens grandemente usados nas mãos do Senhor lá. Teve uma época que a diretoria começou a tirar eles, porque eles estavam causando muito transtorno e aberração nos cultos da igreja, tirando a verdadeira mensagem e pregação da palavra, colocando esse tipo de culto absurdo nos altares da Igreja Deus é Amor. Então, quem sabe você foi um desses que foi enquadrado pela diretoria. Aí você diz que isso é perseguição. Eu estou só dando uma ideia, não estou dizendo que seja. Você afirma ser perseguido por causa da verdade, só que você está sendo perseguido não por causa da verdade hoje. Hoje você está sendo perseguido no YouTube e nas redes sociais por causa das aberrações e coisas estranhas que você tem trazido e falado no meio da igreja e até mesmo no YouTube. Você diz o seguinte, você afirma com todas as suas palavras que ninguém no Brasil tem esse dom, o dom que você tem, o dom do arrebatamento. Ora, me perdoem, vocês vão ficar tristes comigo, mas o Júlio César está mais defecando pela boca do que falando coisas santas da Bíblia, pois a Bíblia não cita dom de arrebatamento em nenhuma parte das escrituras. E jamais você seria o premiado na nação brasileira ou no globo terrestre. Somente você, exclusivamente você, e só você receber de Deus o dom do arrebatamento. Faça meu favor, você precisa melhorar da cabeça, você está doente da cabeça. Você ora, jejua, consagra tanto, por que você não faz um jejum para Deus iluminar a sua mente, a sua cabeça. Aí você afirma também que quem não acreditar, você entrevista uma pessoa endemoniada, faz aquele show que eu conheço muito bem da igreja onde você congregava e das igrejas que nós temos hoje no Brasil, aquele showzinho. Aí você entrevista uma pessoa que possessa cair no chão e você vai fazer aquilo que todo pregador falso, herético faz. Você vai perguntar para a pessoa possuída, e quem não acreditar que eu recebi o dom do arrebatamento, o que vai acontecer com eles? Aí a pessoa endemoniada diz, vão tudo para o inferno. Aí assim você fica o gigante da história, o único do mundo que recebeu o dom do arrebatamento e o único do mundo que deve ser ouvido, porque se não for ouvido vai ser punido. Aí você entra com aquilo que a igreja de Deus é amor, que a Assembleia de Deus, que tantas igrejas trabalham, alguns deles, não todos, com medo, metendo medo nas pessoas usando uma pessoa endemoniada. Eu já vi isso outrora, eu já vi em vários ministérios, até na hora de tirar oferta, alguém usar uma pessoa possessa e dizer que quem não der uma oferta naquela noite ou naquela tarde vai ser condenado. E as pessoas de medo, de verdadeiramente com medo que seja o diabo que esteja falando na boca daquela pessoa, porque o diabo é mentiroso e ele está mentindo, as pessoas dão tudo que tem, tiro do bolso, para entregar nas mãos e na salva por causa desses falsos profetas. Você está entrando com medo. Você está usando uma pessoa possessa de demônio ou uma pessoa que está fingindo, não sei no seu culto, não quero aqui me pecar, só quero falar a verdade aqui nesse vídeo. Então você coloca medo nas pessoas dizendo, usando a boca daquela pessoa que está possessa, que se quem você entrevista, que já está errado, você não tem autoridade para conversar com o demônio. O demônio, Jesus conversou com o demônio numa ocasião especial. Você entendeu? Jesus não ficava conversando com o demônio, dando conversa aos demônios. Você não expulsou, você ficou dando diálogo para o demônio, o demônio pode ter mentido, aí você mete medo. Quem não acreditar que você tem o dom do arrebatamento, na nação brasileira, vai para o inferno. Então essa é a minha preocupação com você. É por isso que eu vou me manifestar. Não posso ficar calado, porque talvez outro não vai falar. E você pode rebater do jeito que você quiser. Você entendeu? Não estamos aqui para temer e represar. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aí você afirma que quem não reconhecer você como o homem do dom do arrebatamento ou não entender as suas palavras, vão tudo para o inferno. Eu quero dizer aqui que eu não reconheço, que eu não acredito naquela pessoa, naquele demônio que falou na boca da pessoa, que eu não acredito que você seja o único específico a receber o dom do arrebatamento, que eu não acredito em dom do arrebatamento e que eu vou ir para o céu, porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo e da minha família e da forma que eu estou me guiando no evangelho de Jesus Cristo. Então esse negócio de maldição, meu irmão, isso já é coisa do Agenor Duque, isso já é coisa do Sérgio Sori, isso já é coisa de muita gente que passou no evangelho. Esquece, vá para outro caminho, vá pregar a palavra, vá fazer a vontade de Deus. Por que você não faz que nem o Johnny Mung, que saiu da igreja para pregar a palavra da verdade? Então entendo que eu estou te falando aqui, nesse vídeo, diretamente. Então quem não obedecer a você, vai estar indo para o inferno. E quem não acreditar no que você está contando como dom do arrebatamento. Outra coisa, você fica metendo medo nas pessoas. E quem é de Deus não trabalha em medo, nem em maldição. E outra coisa que você fica dizendo, que se as pessoas não crêem, isso aí é o interesse para você trazer as pessoas para a tua igreja. As pessoas são muito simples, as pessoas são muito, as pessoas são guerreiros, trabalhadores do dia a dia, as pessoas costumam confiar em homens de Deus. Você está entendendo? E aí eu vou dizer uma coisa para você, como Deus já fez com muitos que eu conheci como você, que andava vestido de branco, fazendo milagres extraordinários, arrancando macumba de tudo que é lugar, fazendo desmancha da macumba em tudo que é lugar, Deus tirou a máscara. E Deus vai tirar a sua máscara, talvez um tempo hábil mais próximo, ou talvez um tempo mais distante. Mas a nação brasileira vai ver quem é você no evangelho. As pessoas quando ver a pessoa do teu tipo que está se levantando, como muitos outros levantaram, quando as pessoas vieram a enxergar, vai ser tarde demais para essas pessoas que vão estar te seguindo, porque você vai infiltrar só a heresia daqui para frente na cabeça dessas pessoas, vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e vai fazer com que as pessoas acreditem em você, porque as pessoas acreditaram no doutor Fritz, acreditaram em vários outros que eu conheci dentro da igreja, que enganavam as pessoas, que forjavam os milagres, acreditaram. Então vamos mais à frente para esse vídeo não ficar chato e enfadônimo. Para concluir, o Júlio César afirma que Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, por isso, porque Jesus está voltando, ele recebeu este dom do arrebatamento. Você viu que coisa tremenda? Porque Jesus está voltando e não precisa mais escritura, não precisa mais pregador no Brasil, nem no mundo, não precisa mais nada. Porque Jesus está voltando, então Jesus deu a ele o dom do arrebatamento. Ah, meu Deus do céu! Para que ele possa anunciar ao mundo que Jesus está voltando, faça meu favor. O evangelho está sendo pregado no mundo todo, pelos missionários, pelas redes sociais, por determinadas denominações, até por aqueles que não são por nós. O evangelho está sendo pregado e notificado às pessoas, por aqueles que têm doutrina, pelos que não têm doutrina. O evangelho está sendo notificado pelos escândalos que, doravante, nós estamos vendo. O evangelho está sendo notificado. Isso é a maior aberração que você poderia é passar para a tua igreja, que por causa que Jesus está voltando, você recebeu o dom do arrebatamento, o dom que não existe biblicamente falando. Nunca vi na Bíblia, nunca vi biblicamente falando alguém ser usado em dom de arrebatamento. Meu Deus, então é como se fosse qualquer coisa natural e normal. Arrebatamento de sentido não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, não é uma coisa que alguém recebe um dom e depois passa para os outros. Isso é a maior aberração que você poderia ter passado no YouTube. Você está entendendo? Isso é misticismo, isso está na linha do espiritismo, isso está na linha de tudo que é ismo, de gnosticismo, de tudo que é oculto e estranho. Isso não é uma prática exercida pela igreja verdadeira. E eu quero concluir dizendo o seguinte, as únicas pessoas que foram arrebatadas foi Enoque. Olha, Enoque andava com Deus. Enoque não era um Júlio César. Enoque andava com Deus. A pessoa, para ser arrebatada, precisa estar num mundo sobrenatural de Deus. Você está entendendo? E naquela época, havia a necessidade de Deus trabalhar dessa forma. A segunda pessoa foi o Elias que foi arrebatado ao céu num carro de fogo através de um redemoinho que deslocou ele e foi ao céu ficando Eliseu num momento em que Deus queria arrebatar o Elias daquela forma. E o terceiro foi, esse não foi arrebatado, ele foi trasladado de um lugar para o outro, foi o Filipe numa situação em que ele evangelizava o Eunuco. Você está entendendo? E em quarto, a pessoa de Paulo que diz, num homem, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis das quais não é possível falar. Você está se colocando na figura de Eunuco, Elias, Paulo? Você está se colocando, meu irmão? Você entenda que o próprio apóstolo Paulo ficou tão impressionado que não sabia muito bem do que ele poderia falar e a forma que ia se expressar sobre o tal arrebatamento. E em quarto lugar, quinto lugar, eu conheço o arrebatamento da igreja que vai acontecer quando o dia, o grande dia e terrível dia do Senhor se consumar depois dos sinais estarem todos cumpridos. Esse arrebatamento eu acredito. E hoje, eu não vou dizer que não há um arrebatamento de sentidos. Um arrebatamento que outro. Agora, esse negócio, quando alguém é arrebatado, ele arrebatar no sentido de notificar alguma coisa. Não é essa história como você está contando. Você está entendendo? Esse negócio de virar dom de arrebatamento. e passar o dom para as outras pessoas que todo mundo está sendo arrebatado. Isso aí é um perigo total e cabal. Eu acredito sim em arrebatamento de sentido, mas não como você prega e como você está falando. Você está me entendendo? Então, isso para mim que você está falando é o maior misticismo. Você me entende? Arrebatamento de sentido sem ter um sentido de proveito para a obra de Deus, mas simplesmente para promover um homem e levantar a personalidade dele para ele ser temido no Brasil para a sua igreja crescer. Faça meu favor. Fica aqui meu apelo, meus irmãos. Se vai comentar, comente com sabedoria. Se vai me perseguir, me persiga com sabedoria, porque este canal é um canal de alguém que está com seriedade no meio do Evangelho. Não é um canal de alguma pessoa leviana que está perdendo seu tempo filmando para colocar vídeo no YouTube. Não, esse é um canal de responsabilidade e de cunho e de muita fé no Senhor para falar da palavra de Deus. Então fica meu apelo a todos vocês. Arrebatamento, eu acredito, mas não no arrebatamento de alguém que fica viajando para o céu e para o inferno, para o céu e para o inferno, para o céu e para o inferno. Essa bagunça, essa brincadeira de gente sendo arrebatada, jogada para o chão, também não acredito. Está certo? Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe em Cristo. Fica aí meu comentário, meu apelo. Vocês podem participar, vocês podem comentar, acione os sinos das notificações, compartilhe e divulgue o nosso canal. Que Deus abençoe e fique em Cristo, meus amados.